Para nos ajudar a perceber melhor este conflito, junta-se agora em direto por videochamada Leonidio Paulo Ferreira, diretor interino do Diário de Notícias. Boa noite, bem-vindo. Dois dias depois do ataque do Hamas, Israel garante que já tem controle sobre todas as comunidades em redor da faixa de Gaza. Era a resposta que se esperava, numa altura em que o Hamas afirma que não é possível fazer negociações com Israel neste momento? Não, atenção. O limpar, entre aspas, todos os combatentes do Hamas, todos os terroristas do Hamas que estejam no território de Israel, claramente tinha que ser prioridade no primeiro momento. Ou seja, havia, deste sábado, gente armada com reféns, mesmo no território de Israelita, e também tricheirados numa estação de polícia. E, portanto, a primeira prioridade é, obviamente, controlar todo o território de Israelita e assegurar que não há infiltrações. Não é garantido que não haja infiltrações, porque mesmo quando o Israel estava a combater estes grupos que tinham entrado, sabe-se que havia outras infiltrações ao mesmo tempo. Portanto, era uma luta contínua para, finalmente, estancar a fronteira e voltar a fechá-la, para depois passar para a segunda fase. A segunda fase é a fase da retaliação. Normalmente esta fase da retaliação é muito forte, mas tem duas condicionantes. Uma condicionante tem a ver com a imagem internacional que Israel quer manter, uma espécie de supremacia moral, juramente pela supremacia militar, que significa que não pode atacar discriminadamente a faixa de Gaza. Depois há a segunda situação, que é, a faixa de Gaza é um território com mais de 2 milhões de pessoas, um território muito pequeno, densamente povoado, muito urbanizado, e, portanto, qualquer ataque contra alvos militares acaba por debatar sempre civis. Isto é praticamente impossível que não aconteça, seja ou não a responsabilidade do Hamas em esconder-se em sítios que não se via esconder. Neste momento há a dificuldade extra, que é os reféns israelitas em Gaza. É, sobretudo, esse novo dado que faz com que Israel tenha que ponderar qualquer ação para tomar, seja bombardeamentos mais poderosos, seja uma eventual entrada por terra em Gaza. Leonido, e olhando para este cerco total à faixa de Gaza, o que é que pode significar nesta fase do conflito? Bem, significa uma situação dramática, certamente, para os 2 milhões de habitantes de Gaza. No fundo, há uma espécie de posição coletiva, a partir do princípio que esta população é solidária com o Hamas, ou de tal uma forma suporta o Hamas. Há soluções para isto, ou seja, é possível, apesar de tudo, abastecimento de Egito, que é outro país que tem ligação à faixa de Gaza. No fundo, o que Israel está a dizer aos palestinianos em geral, mas, sobretudo, o Hamas, Israel tem feito questão de distinguir o Hamas dos palestinianos, é que não é possível que vocês contem com Israel para fornecimento de água, fornecimento de eletricidade, fornecimento de outros bens, porque a faixa de Gaza não é autónoma, não tem autossuficiência, e, ao mesmo tempo, nos ataque da forma que atacaram. Eu relembro que atentados terroristas, disparos de rockets, tem sido uma constante nos últimos anos entre israelitas e palestinianos, mas o que se passou neste sábado foi de uma dimensão completamente diferente. Foi, primeiro que tudo, uma mortandade enorme. Israel já teve quatro grandes guerras contra os países árabes, várias outras guerras mais pequenas, também contra o Hamas, mas, num único dia, morrerem tantos israelitas é uma novidade completa em 75 anos de história do país. E, portanto, ainda por cima, não estamos a falar de militares ou não estamos a falar apenas de militares, estamos a falar de mortes civis, estamos a falar de famílias internas e estamos a falar de sequestros. Portanto, a opinião pública israelita, neste momento, apoia o seu governo nesta ação de punir, ao máximo, Gaza. E de que forma pode a comunidade internacional responder a este conflito? Bem, a comunidade internacional não é tão unânimo como pode parecer. Ou seja, nós temos um bloco, claro, ocidental, os Estados Unidos e a União Europeia, que condenou, sem qualquer hesitação, o massacre civis e o ato terrorista que foi feito pelo Hamas. Quando eu digo ato terrorista, digo ato terrorista porque houve alvos civis e houve matanças indiscriminadas. Podia ter sido outra forma. O Hamas podia ter infiltrado combatentes e podia ter que combatir apenas contra os militares israelitas. E seria uma dimensão completamente diferente, por muito mortífera que fosse também. Mas, a partir do momento em que há ataques discriminados contra civis e que há rabos de civis para os levar para Gaza, obviamente não estamos a falar de um ato de guerra símbolos, estamos a falar do uso do terror. E, portanto, o Ocidente, Estados Unidos, nomeadamente a União Europeia, mas também vários países do mundo, condenaram, sem dúvida, o Hamas e apoiaram o Israel. Mas há nuances. O mundo islâmico tem algumas dificuldades em condenar abertamente o Hamas, porque sabe que há também pecados originais de Israel nesta questão, nomeadamente a ocupação dos territórios possuídianos desde 1967. No entanto, isso não significa que não haja aqui uma tentativa de conciliar posições. O Ocidente, só por si, não tem influência do Hamas, quando não tem alguma influência em Israel, sobretudo nos Estados Unidos, e, portanto, vai haver uma necessidade de falar com o mundo islâmico, tentar que faça pontos com o Hamas. O Egito costuma ser o país que faz o diálogo com o Hamas. O Egito é um país árabe que tem relações diplomáticas com Israel, portanto consegue falar com os dois lados. O problema é que a situação está extremamente, como é que dizer, de extremos. Ou seja, neste momento, se nós pensarmos que muitas vezes há um diferente entre Israel e o Hamas, porque o Hamas reputou um soldado israelita e esse soldado israelita pode ser mantido um ou dois anos em cativeiro, a troco, depois de mil prisioneiros palestinianos serem libertados, imaginemos o que significa neste momento quando falamos à volta de 100 sequestrados e muitos deles não são soldados. Ou seja, a pressão enorme que está a ser feita pela população israelita sobre o seu governo para tomar uma ação, e essa ação não é fácil decidir qual é, e ao mesmo tempo o Hamas a não querer perder o protagonismo que teve neste sábado. É um protagonismo mortífero, mas deu-lhe claramente a liderança neste momento da causa palestiniana, uma liderança que eu não sei se vai ter resultados, mas mostrou que era o grupo palestiniano que conseguia ter uma ação de guerra contra Israel, uma ação também contra o ouro, mas uma ação que surpreendeu toda a gente, surpreendeu o mundo, e que irámos ou não, relançou o debate sobre esta guerra que começava a ser esquecida. Muito bem, muito obrigado pela análise e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite.